Hoje nós vamos ver aqui o XT93 que é um fone de ouvido bluetooth da Lenovo Aqui na parte de trás da embalagem nós temos as especificações que vamos falar mais pra frente Sobre tempo de carregamento, quanto tempo vai durar tocando música E outras características, vamos fazer um unboxing desse fone de ouvido aqui Ele vem nessa embalagem bem parecida com o do LP40 Pro Que é mais escura com símbolo branco na frente Vamos abrir a embalagem e ver o que vem dentro além do fone de ouvido Aqui não temos mais nada, a embalagem tem um papelão, mas não é tão grosso Mas pelo menos por ser importado não amassou durante o transporte, já é um ponto positivo Vem um cabo em USB tipo C A maioria dos fones da Lenovo já vem nesse padrão Então já é de se esperar É um fone de ouvido que não é tão caro Dependendo de você pagar em baratinho Tem um manual de instruções, caso você tenha alguma dúvida E aqui nós temos o fone de ouvido em si Ele vem dentro dessa case Esse aqui é na cor verde Você pode encontrar em outras cores também Cores bem variadas A case tem uma boa construção de material Tem um ímã forte Que não abre fácil, não abre com facilidade Na parte de baixo temos a entrada USB Type-C Aqui embaixo E os fones vem aqui dentro Ele tem um ímã bom também, que segura Aqui tem uma LED que indica Tanto que está carregando, como que ele está ligado e pareado um com o outro Aqui tem os dois plugs que dão contato lá dentro Para poder carregar seus fones de ouvido Aqui é o microfone Ele não é tão pesado, o fone em si é um pouco pesado O fone é leve e encaixa perfeito no ouvido A não ser que você tenha um ouvido pequeno Aí a preferência é que você compre aqueles intra-auriculares Ele tem um som limpo Mas não é tão alto Até porque ele não abafa totalmente o som externo Mas é um som suficiente A não ser que você goste de um som extremamente alto Mas a qualidade do som na música fica muito boa com esse fone de ouvido aqui Ele vai demorar para carregar os fones de ouvido aqui dentro Uma hora e meia mais ou menos Você estando com sua case carregada, uma hora e meia eles estão carregados Ele acende aqui essa luzinha Quando estiver completa ele apaga sozinho Então não precisa se preocupar A case também demora uma hora e meia para completar a carga Uma hora e meia para completar a carga Não utilize carregador turbo para não danificar E esses são os principais cuidados que você tem que ter na hora de carregar É um fone de ouvido que não é tão caro Ele vale a pena você comprar porque tem uma qualidade de som boa Construção de material bom E também já vem com um padrão de carregador novo Que dificilmente vai danificar O tempo de música dele é mais de 3 horas tacando Então dá para você ouvir música tranquilamente Não esqueça de deixar o like aí Inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito ainda Isso ajuda bastante Aqui também tem a LED que indica que os fones estão carregando Quando você põe para carregar na tomada Ela fica vermelha piscando